Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao segundo dia de Latinx 40-2023, um evento que reúne a comunidade da internet da América Latina, o meu nome é Laura Campo, é o mais importante do estado de América e serei a responsável pela cerimônia da manhã de hoje. Vou comentar um pouco como será o dia. Vamos começar essa jornada com a cerimônia de abertura. Depois teremos dois painéis, cabos submarinos, crescimento e infraestrutura regional e depois, mais tarde, teremos post-sharing Sunday Party Pays Fair Share. Isso é o impacto na internet. Na parte da tarde, teremos a abertura da LACROG e o primeiro bloco de trabalhos técnicos. Antes de começarmos com a cerimônia de abertura, queremos relembrar que, como todas as ações realizadas nesta sala, teremos interpretação simultânea em espanhol, inglês e português. Para os participantes que estão participando de forma virtual, podemos ter acesso a este serviço na parte inferior da plataforma azul. Para quem esteja aqui na sala, vocês têm os dispositivos de tradição simultânea que estão aqui na mesa, do lado da porta à direita. Agora vamos começar com a cerimônia de abertura. Convido a subir ao palco a Edmundo Casares, vice-presidente do Diretório de LACNOG, diretor-presidente do NICBRE também, e Evandro Varunil, vice-presidente do Diretório da LACNIC. Perfeito. Para começarmos, passo a palavra para o Edmundo Casares. Pode falar. Bom dia, obrigada. Bom dia a todos. Bom dia a todos. É um honro estar aqui com vocês, dando as boas lindas, a entusiastas, a empresas e a todos os presentes, a edição 2023 do evento de LACNOG. LACNOG não é só um encontro. É a compreensão de ideias, uma plataforma para o intercâmbio e, sobre todo, um espaço onde a região de América Latina e o Caribe se unem para avançar juntos para um futuro digital mais inclusivo, seguro e resiliente. Em esses tempos de rápida transformação tecnológica, a necessidade de colaboração e cooperação na comunidade de operadores de rede nunca foi mais crucial. As redes são a arteria vital de nossa sociedade moderna e é nosso dever assegurá-nos de que essa seja robusta, segura e acessível para todos. Este ano, o programa do evento está cheio de temas fascinantes que reflíram os desafios e oportunidades que enfrentamos. Entre eles estão IPv6, ciberseguridade, enrotamento, pontos de intercâmbio de tráfego, RPKI, BXLAN, infraestrutura de redes e mercados de conectividade. Sin embargo, o que realmente define a LACNOG é a sua comunidade. Vocês, os presentes, são o coração deste movimento. Cada um de vocês, com sua experiência, perspectiva e emoção, aporta algo único a este tejido colexivo. Durante este evento, Brasil nos hospeda e nossa organização estará celebrando sua primeira Assembleia de Miembros, luego de estar legalmente constituída hace um ano, marcando outro íntimo importante em nossa história. Por isso, desisto a que se involucrem activamente durante esses dias, compartam suas ideias, aprendam de os demais, estabelequem suas ideias e revivam as passadas. Recuerden que cada conversação, cada panel, cada sessão técnica, lembrem-se que cada corporação, cada painel é algo técnico para construir um futuro brilhante da região. E quero agradecer, por favor, a todos que fazem possível este evento, os quatro senadores, organizadores, voluntários e todos os participantes. Temos que trascender este evento, um legado que irá trascender toda a região. Queremos expressar também um agradecimento especial para o nosso gerente de programa na liderança de Jorge Vija, essa equipe que trabalhou muito e sem ele não seria possível ter essa agenda com essas apresentações que a compõem. Na agenda, vocês irão encontrar discussões e tutoriais sobre tecnologias relevantes de vanguarda para poder enfrentar os desafios diários. Boa parte do evento da Lagnog não seria possível sem o apoio contínuo do staff da LACNIC, representado por Oscar Robles. E para todos eles, agradecemos muito. Finalmente, não podemos encerrar este discurso sem agradecer a nossa manager, Lia Solis, e o nosso grupo de voluntários que trabalham muito para preparar todas as atividades. Espero que seja um evento produtivo e inspirador e cheio de colaboração. Muito obrigado. Muito obrigado, Edmundo. Agora continuamos com Demi Getco. Pode falar. Bom dia a todos. Eu agradeço... Buenos dias a todos. Les agradeço a LACNIC por estar presente. no meio dessa comunidade, ver o pessoal de tanto tempo. Notei, por exemplo, que a nossa senha da reunião é de 2002, o que indica uma estabilidade do evento. E o meu comentário aqui seria o seguinte, algo talvez nostálgico, no sentido em que nós aqui nessa sala, eu era também originalmente técnico, hoje eu sou meio obsoleto na área, mas o pessoal dessa área representava, digamos, o núcleo duro do que se conhecia como comunidade de internet nos velhos tempos. Não sei se ainda existe uma comunidade de internet, mas isso existia e defendia bastante os princípios da rede e a permanência da internet como era. Só para lembrar, a lei do John Postel, dizendo que a gente tem que ser liberal no que aceita e conservador no que faz, o princípio do IETF, do Dave Clark, dizendo que nós rejeitamos reis, presidências e votação, nós acreditamos em consenso grosseiro e código bem escrito. Essas eram as coisas originais da área técnica da internet, evidentemente esse segmento que está aqui é um segmento da área técnica da internet, portanto, do coração da rede. E só para lembrar mais um caso específico, em 96, o John Perry Barlow, também já afinado, escreveu a Declaração de Independência do Ciberespaço, que hoje pode ser considerado algo meio romântico, meio sonhador, mas que na época representava, digamos, o que a comunidade internet, seja lá o que seja, o que fosse a comunidade internet, seja lá o que ela é hoje, representava. Então, só para dar exemplos, a comunidade internet rejeitou o Notes and Take Down com uma reação bastante importante na época. No Brasil, por exemplo, tivemos um caso, o caso Sicarelli, que gerou uma suspensão do YouTube, e a comunidade reagiu e uma semana depois o YouTube voltou, porque não tinha sentido suspender o YouTube, porque tinha um vídeo que alguém não gostava. Aliás, isso gerou, por parte do CGI, a elaboração do decálogo de princípios, porque era um jeito de se posicionar quando houvesse abuso de algum tipo, mesmo sem ter poder de ação legal, tenha poder de aconselhamento. Então, o que eu diria é o seguinte, nós estamos, talvez, perdendo um pouco esse conceito de comunidade que devia funcionar de uma forma meio automática para defender, por exemplo, uma internet não fragmentada, uma internet aberta a todos, uma internet colaborativa, que são as origens que geraram essa rede desde a Arpanet para a internet, com o famoso IP em todo lugar, a famosa frase da camiseta do ouvinte aí com sentido duplo. Em suma, eu fico muito alegre de ver que a comunidade se reúne, e essa comunidade é sólida e se reúne há bastante tempo. Estava conversando aí com o Oscar Robles, recordando as primeiras reuniões no México, quer dizer, nós temos a reunião do pessoal dos NICs aqui, temos os TLDs reunidos no LAC-TLD, tivemos participação de gente, todo mundo por aí, e eu acho muito importante preservar isso e eu gostaria, então, de preservar e talvez reviver ou reavivar o conceito de comunidade internet da qual nós fazemos parte e, na verdade, somos um núcleo duro. Então, que a comunidade internet tenha vida longa e forte e que preserve a internet que nós conhecíamos há 30, 40 anos, que ela continue no caminho certo. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Amir. Bom dia. Eu peço licença ao público que fala espanhol e inglês para falar em português, que é a minha língua nativa. nós temos tradução simultânea, mas acredito que mesmo para quem fala espanhol, se eu falar devagar ou, como diriam, espanhol de espaço, fica mais fácil entender. Bom, como agora a gente usa tablet, eu não posso mostrar para vocês as 50 páginas que eu preparei de discurso aqui, então, não fiquem com medo. Bom, estimados Edmundo, meu colega mexicano do LACNOG, meu caro professor Demi do CGIBR, NICBR, que, aliás, é um dos integrantes do Hall da Fama da Internet, que recebeu novos membros essa semana, dentre eles o professor Glaser, que foi muitos anos diretor do LACNIC e é com quem eu aprendi bastante e que também agora está no Hall da Fama da Internet. também cumprimentar meus amigos de diretoria do LACNIC, com quem eu aprendo muito, continuo sempre aprendendo, diretores das organizações irmãs, associados do LACNIC, patrocinadores e demais membros e colegas dessa comunidade tão pujante da internet da América Latina e Caribe, que se encontra aqui em Fortaleza ou nos assistindo online. Bom, o que que torna esse evento especial? Esse evento, a primeira coisa que torna especial são as pessoas. O mais importante aqui são as pessoas. Então, para colocar alguns números para vocês, nós temos 736 participantes presenciais e 545 participantes remotos. Números ainda crescendo. É um prazer estar aqui com vocês em Fortaleza, na região nordeste do Brasil, que é a quarta maior cidade do país em população, como cidade única. Aqui nós temos 34 quilômetros de praia e é a cidade mais próxima da Europa. Portanto, um lugar que é um hub de cabos submarinos. É um lugar muito importante para a infraestrutura da internet, não só do Brasil, como de toda a região. e, além disso, lógico, é um dos destinos mais desejados como turismo. O LACNIC, há mais de 21 anos, realiza estes eventos itinerantes na América Latina e Caribe para estar mais próximo e fomentar a participação de seus associados e de toda a comunidade. Mais alguns números, nós já estivemos em 25 cidades de 17 países da região. E nossos eventos proporcionam, sempre o que a gente busca é proporcionar networking, treinamento e aprimorar os conhecimentos daqueles que querem participar da governança da internet, não só na região como no mundo. Bom, é por isso que estamos aqui em Fortaleza e aí em Fortaleza é o quinto evento que acontece no Brasil para nos aproximar dessa comunidade. Eu vou lembrar um pouquinho vocês que o primeiro LACNOG dos nossos colegas aconteceu aqui no Brasil, numa edição do LACNIC em conjunto em São Paulo. E relembrando estes eventos que aconteceram no Brasil, estamos no quinto, o primeiro foi o LACNIC número 2 em São Paulo em 2001. O segundo evento foi o LACNIC número 11 em Salvador em 2008. em 2010 foi este evento LACNIC 14 novamente em São Paulo onde houve o primeiro LACNOG em conjunto. Portanto, há mais de 13, 14 anos. O LACNIC 27, um dos recordes de público do LACNIC foi em Foz do Iguaçu em 2017. E agora estamos aqui em Fortaleza pela quinta vez no Brasil e esperamos estar novamente mais vezes apesar de sempre estarmos procurando cidades diferentes em países diferentes da nossa América Latina e do Caribe. Eu tive a felicidade de participar de três destes cinco que aconteceram no Brasil além de muitos graças a Deus por todos os outros países que a gente tem visitado. Nesse tempo todo com esse histórico o tamanho dos eventos cresceu tremendamente. o evento para ter uma ideia o evento LACNIC 11 que foi em Salvador na Bahia em 2008 tinha 250 pessoas. Eu já coloquei os números do evento atual com vocês. Saltamos aqui se somarmos os presenciais e online para mais de 1.200 inscritos. Então é perceptível o crescimento e o interesse da comunidade a quem eu agradeço novamente. essas reuniões têm sido altamente valorizadas. Isso é importante para o público para o crescimento e para o desenvolvimento de uma internet mais aberta. Estamos sempre encorajando o networking e por isso nós temos um sistema de networking. Vocês devem ter recebido um e-mail para participar se cadastrar desse sistema de networking é bastante interessante é válido você pode colocar seus dados sua foto importante essa participação e também lógico a presencialidade que nos ajuda a conversar aí tivemos ontem um coquetel muito bom e isso ajuda bastante a interação. Aproveitando falando em interatividade falando na parte online nós temos as redes sociais lembrando aí se você marcar colocar fizer alguma postagem na rede social use os hashtags LACNIC 40 e LACNOG 2023 também aproveito para convidar vocês a passarem no estande do LACNIC que fica no primeiro andar junto com a feira lá no estande se você tiver alguma dúvida algo que você queira saber do LACNIC nós estaremos à disposição para ajudá-lo e sobre a nossa agenda vamos comentar alguns destaques da semana a Laura já nos falou algumas coisas mas vou aproveitar para dar minha visão e lembrá-los de alguns pontos aqui em Fortaleza é um dos maiores hubs de cabo submarino do mundo e por conta disso nós vamos ter na sequência um painel sobre esse assunto e esse assunto nessas semanas que passaram tomou um certo porte porque houve na mídia a divulgação que quer se criar uma usina de desalinização isso tomou um certo porte na mídia coincidentemente com a nossa presença aqui deve ser falado isso no painel que vai ser moderado pelo meu amigo Rogério Mariano logo em seguida provavelmente ele vai ter novidades sobre essa questão da usina estava conversando com ele ontem é muito importante ouvi-lo ele entende muito sobre o assunto bem como os painelistas temos outros painéis nós vamos ter um sobre fair share é outro assunto bastante em alta qual é o impacto disso na internet e esse painel acontece ainda hoje e amanhã nós temos um painel também com um tema bastante importante não sei se posso ser polêmico que é o aluguel de endereços IP portanto três painéis imperdíveis com temas bastante relevantes e espero a participação de vocês com perguntas e e a interação de sempre nós ainda vamos ter o fórum público de políticas que é sempre importantíssimo o LACNOG como disse o amigo Edmundo com apresentações técnicas e vai ter um também um painel sobre bloqueios de sites e serviços qual é o impacto que isso causa um painel muito relevante e desde ontem nós já estamos realizando tutoriais e treinamentos a abertura acontece hoje mas ontem nós já estávamos aqui com tutoriais e treinamentos e eu quero destacar o grupo de trabalho de medições da internet que se reuniu pela primeira vez aqui no nosso evento outra coisa que eu quero lembrar como atleta amador de triatlon na quarta-feira pela manhã nós temos o LACNIC Runners que é um grupo de corrida e caminhada que tem há muitos anos no LACNIC para a gente incentivar um pouco da prática de atividade esportiva e da qualidade de vida então não deixem de levantar bem cedinho na quarta para caminhar a ocorrer aproveitar dar tempo de chegar aqui no evento tranquilamente depois mais um tema esse bastante recorrente mas eu não poderia tirar do meu discurso que é o IPv6 o IPv6 a gente já fala há muitos anos dizemos e com certeza que é o caminho da internet e nós precisamos nos reunir em torno disso já houve o dia do IPv6 atitudes várias para o fomento do IPv6 mas acho que precisamos ainda insistir nessa implementação do IPv6 e falando nesse fomento eu quero destacar o esforço do que foi realizado junto com o NIC-BR nas semanas anteriores ao evento e também um tutorial que foi realizado ontem caminhando para o futuro construindo uma rede de IPv6 only muito importante é um tema recorrente mas ele ainda vai nos permear em muitos eventos do LACNIC lembro ainda que na busca de sinergia com outras organizações o LACNIC sempre encontra formas de aproveitar o evento para outras reuniões de parceiros então aqui neste evento estão acontecendo reuniões do FIRST do LAC-X da ISOC e também do LAC-SP por fim gostaria de agradecer ao NIC-BR por ser o anfitrião local do evento aos patrocinadores que nos ajudaram sempre a tornar esse encontro possível todos os participantes tanto presenciais como remotos e já antecipar agradecendo por serem tão ativos e nos ajudarem na luta por uma internet livre estável e segura sejam todos bem-vindos ao LACNIC 40 LACNOG 2023 muito obrigado podem descer uma salva de palmas antes para eles Aplausos Obrigada.